Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi bom, né? Deu pra dar uns talinhos aí, legal hoje. Tava com palpite hoje, forte aí na cabra e no pavão. Então deu pra faturar, passei a milhar aí, 11h23 aí pra galera, deu pra pegar o duque, 11h23, segui o concílio do japa, também joguei no grupo da cabra, então foi talo, e agora talo na coruja aí, na 276 aí, no sexto prêmio. Tomara que muita gente aí tenha ganhado. Milhar bonita na cabeça aí do jacaré é 0759, engraçado que eu joguei 0459, ainda joguei na invertida, cadê? Ah, tá bom. Meu amigo Tiago aí, o rei do talo aí, também deve ter enchido o talo aí na 019. Um abraço especial aí também, meu amigo Giba aí, que encheu o talo aí na 0923. Muito bom, então hoje foi ótimo. Antes de começar a dar os palpites, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Especial hoje, meu grande amigo Elmo, do Fácil Fácil, muito chique. Canal top, também palpite, ó, nota 10. O Elmo tem os esquemas de la chique, de vez em quando nós estamos lá visitando o canal. Então, um abraço aí também pro Alas Souza, um abraço aí pro Jadson, um abraço aí pro meu grande amigo Japa, também a Sônia, não é isso? A Simone Salles, meu grande amigo Tim Paiva, também um forte abraço. Meu abraço pro meu amigo Aroberto, também lá de Jacareí. O Aroberto tava com palpite no camelo, no camelão, né? Muito bom. Hoje eu tava com palpite nessa 276. Ela vem 267, nas 14 horas, faz essa treinadinha, vem, e vem mesmo. Era bom mesmo se tivesse vindo a 11h23 na cabeça, né? Mas muita gente gosta de julgar tanto o grupo quanto a dezena, né? Então tá bom. Então hoje o dia foi bom, não é isso? Então amanhã, dia 26 de abril de 2018, amanhã é dia do Carneiro e também o dia do Leão. Não é isso? Duplo Bonita. Aqui na Luteri Local, 452 no terceiro prêmio aí, vira pra 425 aí do Carneiro. No sétimo prêmio, 946, que dá 964 do Leão. Na matinê do Rio, 369 lá no sexto prêmio, que dá a 963 do Leão. Nas 14 horas, bilhar Bonita aí do Leão, 1362, que dá a 326 do Carneiro e também dá a 263 do Leão. E essa 267 aí, 276, dá a 762 do Leão. E na Federal, não deu viradinha aí pra poder... E aquilo que eu falo, tanto o Tigrão quanto o Vestruz, né? Seu Josué Polido. Federal, Tigre e a Vestruz comanda. A semana que vem, a semana que vem não, na Loteria do Sábado, eu já achei um bilhete aqui da Federal, do Tigrão, já comprei. Passou na Loteria da Caixa. Tem bilhete do Tigre e do Vestruz, pode comprar, que é um forte candidato a datá-lo. É isso? E a Loteria vale dezena, vale de centena, vale de milhar, né? Muito bom. Bom. Então amanhã as dezenas dominantes, hoje eu já até tomei uns tchutchucos em comemoração aí, os talos. É isso? Muito bom. Então as dezenas dominantes, 2662, 2266. Os bichos do dia, Carneiro, Leão, Tigre, Cabra e Macaco. A dupla, Leão e Carneiro. E o terno, Leão, Carneiro e Tigre. Olha que ternasso. Um abraço especial aí também pro meu grande amigo Big Joy. Big Joy é o rei da dupla. Não é isso? O Tiago é o rei do talo aí na centena. E o meu amigo Big Joy é o rei do talo na dupla. Tá aí algumas milharas. Boa pra jogar invertido amanhã e também algumas duplas. Amanhã é Leão, Carneiro. Quem sabe amanhã também não venha o pavão e o Carneiro, né? Tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Alguns duques de dezenas bons aí pra amanhã. Alguns ternos de grupo. E um abraço especial também pro meu grande amigo Valmir, que mandou a camisa do Botafogo. O Japa viu aí, ó, viu aí a estrela do fogão, falou que estrela da cabra e foi talo. E lá no Mato Grosso também, na terra do Japa, deu cabra também na cabeça. Então foi talo lá e talo aqui. Muito bom. O Japa hoje encheu o talo. Vai tomar o tchutchuga também, né, Japa? Tá aí alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Leão, Carneiro, Cavalo, Tigre, Burro, Urso, Águia e o Veado. Então tá aí os palpites, então, para o dia 26. Tomara que seja boa hoje, né? Hoje foi bom. Deu pra dar uns talinhos bons aí. Forte abraço a todos aí, ó. Boa sorte! Boa sorte!